Garantir o transporte de estudantes até as escolas é uma das políticas públicas que ajudam a evitar a evasão escolar, especialmente nas regiões rurais. E é por isso que o governo federal está ampliando a oferta desse tipo de transporte e vai entregar ainda neste ano 1.500 ônibus em todo o país. Em Fortaleza, no Ceará, o presidente Lula entregou 113 ônibus que serão distribuídos para 113 municípios do estado. Eu andava 6 quilômetros a pé para ir para o Senai fazer um curso todo santo dia. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil uma menina, um menino de 10 anos, de 8 anos, de 14 anos, sair de casa e andar 15 quilômetros com chuva, tendo que embruirar a roupa da escola no papel plástico para poder vestir quando chegar na escola. O programa Caminhos da Escola foi criado em 2007 para garantir que estudantes de áreas rurais e ribeirinhas possam ser transportados até as escolas. Somente em 2024, o Ministério da Educação investiu 711 milhões para aquisição de novos ônibus para estados e municípios, o que vai atender cerca de 147 mil estudantes. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e vão beneficiar especialmente estudantes do ensino fundamental e médio da zona rural, além de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA. O presidente Lula decidiu comprar 3 mil novos ônibus com dinheiro do governo federal para os municípios brasileiros. Estamos entregando agora os primeiros 1.500 e aqui no Ceará, repito, são 113 ônibus, um investimento de quase 52 milhões de reais aos municípios cearenses. Os novos veículos estão equipados com elevador para cadeirantes, ar-condicionado e Wi-Fi. Para 2025, mais 1.500 ônibus serão disponibilizados para estados e municípios, por meio de um edital que será lançado ainda em 2024. A entrega dos ônibus estamos aqui a celebrar, mas a responsabilidade de todos por esses veículos é lá, para que seja mantida nos municípios a qualidade de transporte escolar. Assim, pontual e seguro, cada aluno consegue chegar e, na escola, tem condições de estar presente e estudar. E ao final de cada turno, feliz para a casa retornar. O que nós estamos fazendo aqui não é nenhum favor, o que nós estamos fazendo é cumprido com a nossa obrigação de cuidar do povo brasileiro.